Gente, cada vez mais nós estamos usando os serviços de motoristas de aplicativos. Ontem, houve uma paralisação nacional da categoria e outra paralisação já está sendo articulada para o próximo dia 15 de maio. Segundo os motoristas, a principal reivindicação do movimento é o aumento nos repasses dos ganhos, já que, segundo eles, parte do valor arrecadado é devolvido ao aplicativo e melhores condições de trabalho também, claro. Para falar melhor sobre essa paralisação nacional e essas reivindicações dos motoristas, eu vou chamar agora o repórter Alex Rodrigues ao vivo. Já estou percebendo que você está em uma rua bastante movimentada aqui em Goiânia, né Alex? Boa noite. Boa noite, Ordeval. Boa noite para todo mundo em casa, nos acompanhando. Exatamente, falo aqui da Avenida Castelo Branco, pessoal voltando para casa, por isso, trânsito bem intenso. Nesta quinta-feira, final de semana se aproximando e os motoristas por aplicativo, pessoas que estão sempre presentes em nossa rotina. Se tornou cada vez mais comum a gente pedir um motorista por aplicativo para deslocar até algum lugar, tendo em vista a agilidade, a rapidez, o conforto e também os motoristas que nos trazem refeições ao longo do dia, que nos fazem entregas também. Pois bem, tivemos esse movimento da categoria a nível nacional. Aqui em Goiânia, por exemplo, ontem, mais de 100 motoristas fizeram uma greve que demorou cerca de 10 horas, começando às 5 da manhã e seguindo até às 3 da tarde, reivindicando, como você bem disse, melhorias e também a redução nos valores que são repassados para as plataformas. Antigamente, existia uma taxa fixa de 25% do valor de cada corrida utilizado pelas plataformas, como taxa que os motoristas deviam entregar pelo serviço que era prestado por esse aplicativo. Porém, essa taxa sofreu uma alteração, pelo menos em uma das principais plataformas utilizadas aqui no nosso país, variando de 1% a 40%. E tivemos recentemente o aumento do preço do combustível e, mesmo assim, os valores não foram reajustados, tornando os lucros desses motoristas ainda menores. E eles pedem que haja uma conversa, né, para que tudo seja reajustado e esse lucro possa ser maior, já que tem sido cada vez menor. Outra situação pedida por eles, um espaço fixo dentro das rodoviárias de todo o Brasil, tendo em vista que os conflitos com os taxistas seguem presentes até os dias atuais. E esse espaço fixo traria o maior conforto e menor desgaste entre os taxistas e também os motoristas de aplicativo. E como você bem disse, dia 15, uma nova paralisação prevista com mais motoristas envolvidos e a nível nacional. Jorge Levar. Alex, obrigado pelas suas informações e essa é uma categoria que precisa ser valorizada, né, gente? Não tem, olha, a situação, a carteira de trabalho que todo mundo tem, eles não têm, não têm plano de saúde, não têm garantias e como é que eles vão se aposentar? Então tem que realmente ser valorizado agora. Tchau, tchau.